Desde a entrada de Portugal na União Europeia, que é mais fácil viajar no nosso país, devido à abertura das fronteiras e à melhoria das estradas. O turismo em Portugal cresceu muito nos últimos 25 anos, sendo atualmente um dos principais destinos mundiais. No primeiro trimestre de 2011, as receitas do turismo atingiram 1,3 milhões de euros e as despesas foram mais de 11 milhões de euros. Visite Portugal. Conheça a história e a natureza do nosso país. Descubra ou redescubra as várias culturas existentes em Portugal. Viaje por Portugal.